Estão se preparando para a mobilização Os tios chegando na área, olho no céu Vou derrubar esse helicóptero Qual que é a minha secundária? Ah, derrubaram o helicóptero, velho Secundária é uma 12, beleza Vou jogar aquela caixa de munição no chão Chega de aquecer Agora vai aquecer Quem vai marcar aí? Cadê o bruxão? Eu perguntei para Isa Mas ela não está respondendo Ela já está de castigo, não está podendo conversar Oi Isa, cadê o bruxão? Ela está de castigo, não está podendo conversar Você está me escutando agora? Não, não estou não Não estou escutando você não Não estou escutando você não Não estou escutando você não O bruxão Ele está com visita em casa Oxi Mas você deixou ele sozinho com a visita Agora o bruxão está limpando a casa Pode falar a verdade Não, não é, é um amigo dele Ele tem um fliperama né Aí o fliperama dele estragou Mas é o cartuchinho fliperama que estragou Ele tinha falado com Viu, você deixou o bruxão sozinho com a visita Vai que roubam ele Olha aí, você está nem me ouvindo isso Ignorou Eu estou ouvindo o celular, só que eu não entendo o que você fala Então assim... Nossa Olha que bancada, é assim porque está tão baixo Aí tipo assim Aí assim, se você der risada no final Eu dou risada também, entendeu? Obrigado Obrigado pelo incentivo Melhor do que deixar você falando sozinho Você não concorda comigo? Viu, você deixou o bruxão sozinho vai que roubam ele Não, bruxão é nosso amor deus Ou o bichinho para morrer, ruxar e morrer Não aguento mais não Olha, não fala assim do seu marinão Ele é assim, mas ele joga bem Eu posso falar, é meu marido eu posso falar Não, mas vai falar assim do menininho Vai falar do menininho assim não que magoa ele Tem gente aí Vai falar assim do menininho E que ele é uma criança louca para matar Se matasse certo é que ia, né? Mata errado Mata errado? Tem como matar certo? Mata errado Ele mata errado, filho Ele fala que derrubou o cara, mas só tirou um colete azul Só tirou um colete azul do cara e já fala que morreu Eu acabei morrendo aqui da casa Nossa, quase morreu Está vindo para mim, está vindo para mim Está na casa do lado aqui Para a parte de cima? Aqui ó, aqui ó Nossa Gente, vocês não vão levar ele Eu podia ter finalizado Que voltava rápido Nossa, segura aí Cristiano, vai não Tem outro Cristiano, vindo para você Vindo para você Uh, Cristiano, tem outro Cristiano, tem outro Tem outro, tem dois, você não viu? Eu vi que tem outro, mas não deu para correr Não, beleza, beleza, eu já voltei Nossa, você jogou bem Cristiano Entendeu Tem outro, tem outro Tem outro, tem outro, achei que era só um Achei que era o cara que estava levantando ele Mas tinha outro do lado da porta mirando em mim Então, você jogou bem, pô Você jogou bem, você segurou Ixi, fodeu, tem outro Pelo menos isso, né Tô voltando Tem aí, não vai não Ai doido Eu tenho um fuzinho Viu, cara Sacar, segura aí, time Morrendo já, véi Foi seco, otário Eu morri por se matar primeiro É aquele Tem um monte de cara aqui Tem, bastante cara O Cristiano acabou no do campo Ah, aqui tá cheio O Cristiano abandonou nós, véi O que você quer um pouquinho mais longe Pra pegar arma, né Ixi, tem cara Ih, tem cara aí Todo lugar tem cara aqui Nem arma eu tenho Tem colete branco de um Ah, mano, que mentira Essa arma, essa doze é um lixo Dois tiros, meia hora pra dar dois tiros Pelo amor de Deus Olha, a caixa caiu bem ali, ó Marquei um pacote de ajuda Nossa Tá em cima Tem ninguém em cima, não? Tinha um cara em cima Então, onde esse cara? Nossa, tem um cara em cima De onde que você é, time? Ih! Eu vou lá pra morrer pra ele também Nossa Eu quero morrer pra ele também Cadê ele? Não, Guilher Tá aí na frente aí, Guilher Na tua frente aí, ó É aí mesmo Mano, é uma bugada aqui agora? Você é, eu vi Você joga em qual sensibilidade? Eu nem me ouviu Ele subiu Killers, você joga em qual sensibilidade? Nossa, ela rushou, velho Oi? Você rushou Você é corajosa, hein? Você falou? Viu? Você joga em qual sensibilidade? Ah, tem três aqui, mano É, se não for a onze, é a doze É eliminado Mano, eu volto pra vocês Pô, tem mais água também nessa casinha aqui, ó Eu caí aqui, ó Tem três aqui dentro Atenção Aí não, caixa ali, ó Não caiu na caixa? Não Caixa tá bem aqui, ó Eu não quis cair na caixa, não Ui Tão marcando a caixa, quer ver? Ixi Tem um cara aí, eu falo O que pegou ela foi lá de baixo, tá? Foi lá da prisão Pode botar fé que foi o cara da prisão que pegou Pegou quem? Pô, os caras estão em cima da prisão, olha aí Tô colocando blindade aqui Vamos pra onde? Eu tô aqui nessa casa aqui Eu achei que não tinha, não tem ninguém até agora, não sei sim, mas eu desci Tá 36 metros aqui de mim, na prisão A prisão é um lugar mais A prisão é um lugar mais Nossa, a caixa caiu mó visada ali naquele lugar que ela caiu Vocês foram lá pegar a caixa ou não? Eu fui, peguei Só eu que não peguei Alguém precisa de placa? Tô com uma aqui Eu? Me dá uma aí Aqui, Xambirão, tem uma aqui também, ó Quem? Xambirão? Ah tá, deixa quieto, agora que eu vi o nome do maninho ali Da Oli Vou pegar a caixa, hein? Vou morrer na caixa Não, caiu o seu, velho Cadê a caixa? Tem um cara Ah, tava tudo do meu lado, eu nem vi Tô indo aí, tô indo aí Vocês tão no qual caso? Subiu a escada, eu nem tchum Tchum Deixa eu dizer que tá dividido em duas casas, eu não sei Acho que tá essa porta fechada aqui, ó Ele subiu e tá lá em cima no... no... Como que chama esse negócio grandão daí? Na torre aí? Isso Pulou, alguém pulou de paraquedas Cadê? 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 Ele tá aí Ele tá aí em cima, olha em cima, fechando Eu tô vindo... Ah, lá não vai ter como subir, né? Tem escada, só que ele vai estar esperando a escada, né? Então, tô assim mesmo Acho que é bom dar uma segurada, deixa quieto Ele tá aqui em cima, ó Tô de olho Tá de olho aí embaixo, fechando aí Cuidado aí Já chegando Tô dentro da banheira, tomando um banhezinho Mas hoje nem é sábado Cê? Dá aí Sou o seco só toma banhe de sábado? Haha, zoeira Eu só tá no banhe de sábado, velho Tem que ter nome de água? Tá certo, é verdade Eu concordo com você Eu concordo, eu concordo Quase derrubei ele Tem até a placa azul dele, eu tirei Qual? Embaixo? Tá em baixo? Não, ele tá aí em cima. Ele tá no andar de cima. Tá virando pra baixo. O Aderia é igual você falou, tomar banho só de sábado. Tá vindo muito caro a conta de água. Tá, tá vindo muito caro. Já tá frio o suficiente já, né, pá? Sábado? É da esquerda. Tá tomando um monte de banho aí? Não compensa não, pai. Economizar água também, né? Luciano, eu vou descer. Desce? Dá em cima lá. Nossa! Mostra. Dá em cima da do presídio. Porra, cara. Caí de novo. Tá vindo pra cá. Pula aqui. Taca a janela. Vai com a porta. Tá vindo nego pra cá. 7 metros. Ah, tomei, tomei, tomei. O arrombado acho que se jogou. Caiu um aqui embaixo. Derrubei. Uh, tem um lá em cima. Ó, fechou a porta. Um lá em cima. Tem 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 um lá em cima. Tá vindo? Peguei. do ca... Uh, tá vindo. Então, olha lá. Tô indo. Tem um em cima de vocês ali. Tá no telhado? Tem, tá no telhado. Ó gás, ó gás. Ele vai pegar a gente. Eu em cima de vocês. Eu to ouvindo um echo ou a coleção é minha? Eu não peguei a máscara não? Calma, a gente vai atrás de vocês Ele achou caralho de vocês Mame a bala Pega a máscara doido Nossa, tem um cara aqui em baixo Dá, Cristian, tem um cara aí Ah, velho Faltou munição Já puxa aí Merda Faltou munição bem na hora E eu morri de moscão lá Deve ser matado ele, eu tava, pulei e ele matou eu É que tu não tinha munição, senão eu tinha matado ele Fala raça, bem vindos a mais um vídeo do canal aí, boot games, rapaziada Se não é inscrito se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, faz comentário pra tá apoiando Tamo junto E vai começar O treinamentinho O treinamentinho que estressa, que eu já tô enjoado esse treinamento Hárara Vão com a 10 sniper, com a 10 sniper é legal Pratique enquanto podem Pratique enquanto podem Ouviu galerinha, praticar enquanto podem, quando não puder mais, a gente pratica mais um pouco Pessoal Praticar pra essa aqui vir vitória Ei, por que é que jogou? Melhor agora Eu só deu assistência Não sei se é uma assistência Manoição pra nós aqui, galerinha Nossa, acabou a bala Pô, está bem na coronha Chega de treinamento Treinamento que é legal, joga a granada É o único lugar que eu consigo matar bastante gente É o treinamento Eu já estou enjoado Eu estou enjoado de treinamento Aí sim, hein, time Eu já marcar aí, já tiveram meus pensamentos Quem foi que leu minha mente aí? É um paranormal? Eu vi alguém dando risada Já eu, nem no treinamento, só gostaria de matar Não é muito anormal Eu gosto de cair embaixo, vocês que sabem Claro É, claro Não, tem que cair todo mundo junto É a única coisa que precisa acontecer Um telhado, um telhado Todo mundo já era Um telhado tem muita arma Para todo mundo Está cair um Morria aqui no top Ah, já deitei junto Pegar, corre, pegar Vou descer aqui por trás Isso, tem tomando tiro aí Já correram Já, vou descer aqui Mas tem um pra ser solucionado Aqui ó, tá descendo Tem dois embaixo, tem dois embaixo, cuidado Nossa, tá de sniper Vixão, meu irmão Beleza, eu só tinha visto esses dois A mão de ruxar já começa Tem um cara pulando de paraquedas e pulando de baixo Que brindade Vocês quis jogar o gás aqui? Massa Foi O cara tirou a minha vitade mesmo Que susto, entendeu amiguinho? Quer matar o do coração? Ah, mano Olha que arma mentirosa Fica de olho com as costas Que tem uma escada aqui ó Eu sempre uso ela Ah não, passou Tem uma aqui ó Estou na escada Estou na escada de fora? Ah, aí ó Eu na escada Pegaram o cara ali na escada Putz, mas é dois lados Eles veio um por trás Outro pra frente Essa lá me sentiram, lixo O cara está vindo aí Não, não é o cara aí Eu vi Só que tem outro Estou tirando em mim Segura aí que ele Estou colocando milhares A janela, a janela A janela Não vai não, segura um pouco Ah, entrou outro Então Finalizar logo Pra voltar logo Segura aí, time Tem um aqui comigo Ah O cara está lá Está ressando Estão ressando alguém ali Aqui ó Tem alguém viva ainda, hein Ah, mano Tira outro, cara Tem um Não dá de cima E agora? Cai aí? Eu acho que vou cair fora Não cai, não cai, não cai Não cai, não cai Não cai aí, não Cai fora Caraca Ih, caralho Bate na tela Tô com medo de abrir Essa porta aqui Voltou todo mundo? Tô voltando Tô voltando Ô meu Deus Nossa, morreu Ninguém me salva aqui, por favor Porque deu tiro de sniper Tô inéi E eu não vi Tô chegando aí Alguém cai com ela aí em cima aí Quem tá vindo com ela Tô aqui no telhado aqui Descansando aqui Errei a janela Ó, tem uma arma aqui dentro Tem um sistema trouxa Tem munição Obrigada Tem loot pra caramba aqui Ninguém passa Que ela já pega aí Normalmente aqui o povo tem um pouco de medo Já pega essa arma aí já Que gosta dela Com nova zona segura Vou botar no top 25 Muito bem Bande 5 ativa Merda Comprar nossa caixa ali, pô Comprar nossa caixa de uma vez ali, ó Aqui, gente, é um dinheiro Cadê o dinheiro? Aqui Poxa, falta um pouquinho, hein, rapaziada Peraí, tchô Eita Tô dando inimigo a caminho, curando Poxa, não tem caixa aqui, mano Não tem aqui, não Tem que ser do canto Tem que ser ali na Perto do lab Ali Ou do outro lado Aqui Em algum lugar Tem gente fazendo reponto Ouviu o barulho Vixi, é mais próximo Na frente do lab Ô, gente Ô, quem é o pingue azul? Ô, Cristiano Cuidado Chaveirão Chegou um cara aí Carrinho Não, não O cara Pegou o carrinho Foi embora Então é eu que tô pra trás Ó, aqui não foi loteado Pode vir, pode vir Carr safe Caraca, não tô atingindo Vai atingir a cara aí, velho Você tem que pegar o carrinho de munição já também? Ó, tem cara Caravilha Caravilha Gente Ali tá a nossa carona Rastreando o inimigo Aqui, astre Tô nem Vai, vou deixar isso perto Tá embaixo, tá embaixo Tá embaixo Tamo morrendo já Morri já Tem um cara Tem um sniper ali na frente Aí embaixo que tinha Vai embora, vai embora, vai embora Que linda Só eu que tô aqui? Ah, filho da puta Caramba, o cara Tirou até lá de fora, velho Putz Só eu que tô aqui Não, na escada Ele anda de baixa Entrou dois Eu ia ter pulado Tem dois Vai não Tem outro Vai não, time Vai não, time Porra, meu Eita Droga Vamos tentar cair lá na caixa Eu vou tentar ficar vivo, né Tem alguém aqui nessa casa aqui? Não vai aí, não vai aí, não vai aí Não vai aí, tá cheio de gente aí Putz Beleza, eu tô voltando Eu vou cair na caixa Não, eu ia sair correndo Putz, a caixa tá em cima do muro Sorte que eu caí certinho, velho Vai que tá safe Tá safe? Eu não confio nisso que tá safe, não Então espera bem embaixo aí Travei na caixa Travei Ah, mano, pelo amor de Deus Tem outro lá Eu não confio nessa caixa aí no meio não Ah, já comecei a tomar ali, ó Já comecei a tomar lá Já tomei lá do outro lado Meu Deus do céu Tem um cara embaixo aí, cuidado Killer Eu vi Outro em cima Tem cara em cima também Putz Ah, velho, nossa Que... Ah, não consigo Tem uns caras nessas casinhas aqui, ó Nessa casinha aqui Quer lá pra dentro? Acho que é bom a gente ir lá pra dentro, velho Que a gente tá muito... Ah, as cartas tem... Se tu tentou... Se tu ficar moscando muito aí, os caras ali em cima dela Da blusão vão te matar Já se tal... Eu vi uma Eu vi uma Ah, achei do lado no cara Que bom assim Tá o caba errado Descarregado Que porra, mano Presto Que exadinha meio estranha essa, a minha não foi? Tô aqui dentro galerinha, da prisão Tá safe por enquanto Tá safudo Eu vi o cara Vou deixar o sniper aqui, pensando em uma sniper ali em uma desliz O rapaz O gás? Caraca, eu tô esquecido esse gás, tá tão invertido aqui Uma máscara Uh, que beleza, uma máscara Balanzinho tá convidando eu pra jogar Tem gente em cima aí, da prisão Tem Nossa, eu tô longe de vocês pra caramba, vocês tão indo na caixa ainda Mais um minasquete Peço uma claim aí Caberão, caberão, aqui ó Valeu Tem cara guardando a porta ali de cima Eu vi Tá na prisão Tá em cima né, eu vi Eu vi a coisa aqui ó Só dá pra gente pegar Os urubus já passaram por aqui Os urubus já passaram por aqui Os urubus já passaram por aqui Mas não dá pra pegar a caixa nem a pau Não mano, tem os quatro Não mano, tem os quatro Tão camperando aqui contra o lado Ó, tá vindo aqui em mim ó Tá vindo em mim Tá ali ó, tá ali ó A minha finalizou, tá bem na porta aí ó Nossa Tá louco Todo lugar que vai tem inimigo Foda Então galera Esse foi o meu vídeo aqui Confira o vídeo Quem gostou deixa seu like Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Quem não for inscrito Valeu, falou em nós Até o próximo vídeo Tchau